Proibido de operar no Brasil desde 17 de agosto, o X solicitou ao Supremo Tribunal Federal o desbloqueio da plataforma no país. A empresa de Lomansk, segundo a revista Oeste, informou a corte que já cumpriu as ordens do ministro Alexandre de Moraes. Ontem, a Big Tech disse em publicação que o acesso à rede social é essencial para a democracia. A gente tem uma nota que foi postada no perfil de assuntos do X, que diz o seguinte, abre aspas, O X está dedicado a proteger a liberdade de expressão dentro dos limites da lei e reconhecemos e respeitamos a soberania dos países em que operamos. Acreditamos que acesso ao X pela população brasileira é essencial para uma democracia dinâmica e continuaremos a defender a liberdade de expressão por meio do devido processo legal. Fecha aspas. Depois da relutância inicial, Elon Musk cedeu as exigências de Moraes. Uma das determinações era censurar perfis que estariam disseminando notícias falsas na plataforma. Inicialmente, relutante, Musk acabou por acatar a exigência. Além disso, Moraes mandou a empresa indicar um representante no Brasil, depois que Musk dispensou a advogada que ocupava o cargo. O bilionário já apresentou um novo nome. Ainda ontem, a nova representante do X entregou à corte os documentos complementares que haviam sido solicitados pelo ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas. O X adotou todas as providências indicadas por V. Exª como necessárias ao restabelecimento do funcionamento da plataforma no Brasil. Fecha aspas. Informou a empresa em um despacho. O documento também informou o seguinte. Abre aspas. Com esta apresentação, o X Brasil entende ter demonstrado a regularidade da nomeação da senhora Raquel de Oliveira Vila Nova Conceição como representante legal do X Brasil. A regularidade da autoga da procuração aos signatários, a permanência como empresa ativa, regularmente constituída e com escritório físico em endereço reconhecido. Fecha aspas. Isso é o que diz o X ao Supremo Tribunal Federal pedindo a volta do acesso à rede no Brasil. Bom, preciso voltar ao caso do Daniel Silveira, doutor Paulo Faria, que gentilmente conversou conosco dias atrás, falando sobre a situação do Daniel Silveira, continua preso, salvo engano já são 140 e quase 150 dias, além do que deveria nesse cumprimento dessa pena absurda de um parlamentar que não cometeu crime algum, mesmo porque está protegido pelo artigo 53 da Constituição, o cara ficou na cadeia, era 16% da pena, virou 25, cumpriu os 25 e já são 150 dias. 150 dias são 5 meses. Faça uma conta, 5 meses nós estamos agora no final do mês de setembro, é como se você voltasse ao final do mês de abril. Abril, abriu, tudo o que você viveu de abril para cá, quantos aniversários você foi, happy hour, encontro com os amigos, quantos abraços você deu no seu filho, na sua esposa, hein? Ao longo desses últimos 5 meses, Daniel Silveira não conseguiu. E não conseguiu por injustiça, não conseguiu por vingança, não conseguiu por perseguição. Por isso que Daniel Silveira continua preso até hoje. Agora fez o exame criminológico, de posse do exame, com multas pagas. Chega a informação de que não, preciso de mais informações. O nome disso é vingança, o nome disso é perseguição. Por que eu trouxe o caso do Daniel Silveira para a gente discutir? Porque vejo a mesma fúria, o mesmo ódio, a mesma raiva por parte do ministro quando o assunto é Elon Musk. Porque o Elon Musk expôs o cara. Elon Musk deixou o Alexandre de Moraes de uma certa forma nu. Lembra daqueles, daqueles, daquela, atrás das grades, disse que ainda vai ver preso, toda a provocação, né, o Twitter Files Brasil, lembra disso tudo? Como se deu, começamos em abril, essa jornada, hein, mês de abril também, coincidentemente. Voltamos a abril para falar sobre as ações de Elon Musk. E chegamos a esse ponto. Pegando o caso do Daniel Silveira, eu vejo que o Alexandre de Moraes, cumprindo com o que ele tem no seu coração, vai se vingar, vai demorar, não vai devolver, ele sabe que demorar pode ajudar a derreter o X do Brasil pelas questões envolvendo o algoritmo. A gente sabe disso, não sabe? Agora, também tem uma outra questão que a gente pode ficar atento. Se o ministro Alexandre de Moraes decidir pela volta do Twitter, do X, ele pode decidir isso após as eleições, após as eleições. Por quê? Porque o X é um ambiente muito fértil, é um espaço de troca de ideias, pensamentos, debates, e um campo muito fértil para a direita no Brasil, para a direita conservadora no Brasil. Veja, o presidente Bolsonaro diz que perdeu ali algo em torno de 14 milhões de seguidores. 14 milhões, amigo, de seguidores. Ou seja, um tweet, uma publicação do presidente Bolsonaro no X, uma única, poderia atingir naquele momento mais de 14 milhões de brasileiros. E ele sabe, Alexandre de Moraes sabe, da força do X nesse momento em especial de reta final para o primeiro turno, e mais o segundo turno das eleições. Então, das duas, uma. Ou a gente pode aguardar que essa vingança implacável faça com que o X amargue o ostracismo no Brasil, o algoritmo que não vai mais rolar, e deixa para depois. Vamos fechar essa porcaria aí, a exemplo do que está fazendo com o Daniel Silveira, mantendo-o na prisão por mais de 150 dias de maneira injusta, aliás, tudo injusto aí nesse processo, ou espera passar as eleições, a gente libera mais ou menos Caminúcia com o vídeo do Brasil Paralelo. Ah, só até segunda-feira a gente pode censurar. Vamos aguardar. Que está tudo errado, está. Que está tudo errado, está. Que está tudo errado, está.